Excelência acadêmica, colaboração internacional robusta, ambiente de pesquisa dinâmico, orientadores dedicados e forte interação com empresas de tecnologia. Esses são alguns dos diferenciais oferecidos pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação da Unicamp. Criado em 1977, o Programa é avaliado com nota máxima da CAPES e já formou quase mil mestres e 300 doutores, que hoje atuam em grandes empresas de tecnologia ou como pesquisadores em instituições nacionais e internacionais de renome. O Programa contempla disciplinas de diversas áreas da Ciência da Computação. Os alunos têm acesso direto a professores experientes, que integram comitês, conferências internacionais e corpo editorial de periódicos reconhecidos. Com formação voltada à inovação, a qualidade das pesquisas produzidas está refletida em prêmios, além de teses, dissertações e artigos publicados nacional e internacionalmente. Os laboratórios contam com infraestrutura e equipamentos de ponta, com mais de 100 projetos em andamento. Um ambiente propício para pesquisas inovadoras e disruptivas. Escolha Campinas para realizar sua pós-graduação. A 90 quilômetros da capital paulista, o município é considerado o Vale do Silício Brasileiro, com vários centros de pesquisa, parques tecnológicos e empresas de alta tecnologia. A cidade também oferece rico cenário de atividades culturais, bons restaurantes e centros comerciais e industriais. Faça essa parte da nossa história. Vamos explorar juntos a fronteira do conhecimento. Música Música Música